Fala galera, beleza? Eu sou o Seiko Melo e esse é o Moto Rede, o seu canal sobre motos. E no vídeo de hoje eu vou falar da nova Honda CBR 1000RR Fireblade 2017. Depois de aproximadamente 3 anos de desenvolvimento, a Honda finalmente lançou a nova Fireblade. E que de nova ela trouxe muita coisa. Cerca de 90% das suas principais peças foram atualizadas. Mas antes de começar a falar da novidade, eu quero agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos. Vocês são foda! Sempre apoiando o canal, deixando comentários, interagindo aí nos comentários, nos debates, falando sobre as novidades. Continue assim, é isso que faz a gente querer produzir cada vez mais. Mas agora, chega de ladainha e vamos falar da nova Superbike de 1000 cilindradas da Honda. Mais distinta do que nunca. É assim que a Honda descreve a nova Fireblade 2017 em seu site oficial. E não é por menos. A moto passou por uma boa renovação e chega ao mercado muito mais tecnológica e leve. 90% dos principais componentes são novos na versão 2017. E a relação peso-potência foi atualizada e teve um bom ganho. Na verdade, são 14% de ganho na relação peso-potência. O novo modelo, que foi desenvolvido por 3 anos pela montadora japonesa, chega ao mercado voltado para retomar força entre as superesportivas, já que era uma das únicas superbikes que não contava com sistemas de assistência eletrônica, além dos freios ABS. Segundo detalhes oferecidos pelo engenheiro de desenvolvimento da novidade, Masatoshi Sato, a nova Fireblade 2017 vem com enfoque na redução de peso, no aprimoramento da dirigibilidade e no ganho de potência. O peso, inclusive, é um dos fatores de maior destaque, já que o modelo pode ser até 16 kg mais leve do que a versão anterior, chegando a 193 kg na versão SP2. A versão SP tem peso de 195 kg, enquanto a versão de entrada fica com 196 kg. Finalmente, a Superbike foi atualizada e agora conta com um completo pacote eletrônico. A seguir, eu vou descrever os detalhes que a Honda fala sobre cada uma das versões da nova Fireblade. Começando pela versão de entrada, a relação entre peso-potência foi melhorada em 14%, alcançando o melhor nível possível, graças à redução de peso de 16 kg e um aumento de potência de 10 cv. Sistema de controle de tração ajustável da Honda, ajuste de motor regulável, novo ABS, sistema seletor do modo de condução e de mapas de potência, suspensão Showa completa e tecnologia baseada na RC213VS do MotoGP, completam o seu pacote eletrônico. Já a nova Fireblade SP conta com suspensão all-in semi-ativa controlada eletronicamente, sistema de controle de tração, unidades de controle de levantamento da roda dianteira, controle da elevação da roda traseira, ajuste de motor regulável, ABS com funcionamento específico em curva, seletor de mudanças rápidas com assistências na redução de velocidade, seleção de modo de condução e de mapas do motor. A relação entre peso e potência também foi melhorada em 14%, graças à redução de 15 kg nessa versão, e o aumento de potência também chegou aos 10 cv. Por último, temos a versão SP2 da Fireblade. Ela é homologada para uso em estradas, tendo como base a Fireblade SP, gerando os seus 192 cv de potência máxima e torque de pouco mais de 11 kgfm. Ela ainda traz rodas Marquezine, pelo menos na Europa, e oferece kits opcionais HRC Sport Race ou Full Race. O propulsor das três versões é praticamente o mesmo, salvo alguns ajustes, sendo um motor de 4 cilindros em linha, dock, com refrigeração líquida, que é capaz de gerar a potência máxima de 192 cv a 13.000 rpm e torque de 11,6 kgfm aos 11.000 giros. Esse motor teve a compressão aumentada de 12,3 por 1 para 13 por 1, contando com novos pistões, atualização em seu cabeçote, comando de válvulas, injeção eletrônica e câmbio, que receberam diversas mudanças para entregar o melhor desempenho. Na parte visual, a nova Fireblade dispensa comentários. Ela traz aquele design típico da Honda, que é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Ela vem com acabamentos e materiais mais leves e resistentes, fazendo com que o desempenho e a aerodinâmica do modelo sejam reforçados e se tornem bastante interessantes, atraindo assim aqueles que haviam debandado para outras superbikes mais atualizadas. Um dos lançamentos mais esperados para esse ano, a nova Fireblade 2017 pode chegar ao Brasil, via importação, ainda no segundo semestre desse ano. Ou, pelo menos, a Honda provavelmente pode apresentar ela no Salão Duas Rodas desse ano, em novembro. O preço dela na Europa é de 18.500 euros na versão de entrada e 23.000 euros na versão SP. Isso, numa conversão direta para a cotação atual do Real, dá R$ 61.500 e R$ 76.500, respectivamente, para cada modelo. A especulação é que ela custa entre R$ 80.000 e R$ 85.000 aqui no Brasil. E aí, curtiu a nova Superbike da Honda? Agradou? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente. Vamos debater aí sobre a nova Fireblade 2017? E claro, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, clicar aqui para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e clicar aqui para assistir outros vídeos do Motorrade e ficar sempre atualizado no Mundo de Duas Rodas. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho